Tempo Uma queda, um macismo, um amor, um cristal Na ponta da mesa qualquer movimento pode fazer quebrar Tudo que é intenso assusta pode desestruturar Me perdoa por te fazer sofrer Me perdoa por te fazer viver Pôr da vida a tua arte Todo o resto faz parte Tempo aproxima ou separa, cicatriza ou escara Simplesmente amortiza Uma queda, um macismo, um amor, um cristal Na ponta da mesa qualquer movimento pode fazer quebrar Tudo que é intenso assusta pode desestruturar Me perdoa por te fazer sofrer Me perdoa por te fazer viver Pôr da vida a tua arte Todo o resto faz parte Pôr da vida a tua arte Todo o resto faz parte Vendo tua fotografia Fixei-me no tempo passado E nas lembranças gravadas No tempo de um amor experimentar Percebi tua beleza E quis bloquear outro olhar Todo o resto faz parte Todo o resto faz parte Todo o tempo passado Senhor de todas as coisas Coincidências a parte Eu só quero te amar 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 Eu só quero te amar